Música Fala galera, sandálias aqui, sejam bem-vindos a 2Players, estamos aqui finalmente matando a Yuma Um dia que me incomoda e fica xingando a minha mãe Música Sabe que te descanso a minha mãe Se quiser descanso a sua própria vida e encaraz a Bada Quando você descanso a sua própria vida, se deseja descanso a sua própria vida e encaraz a Bada Sim, é isso. É isso. Estamos no outro lado. Estão no outro lado. Estamos vendo essa bala. Estou morta. Ela se tornau o risal. Ela se tornou em um... ...cela de um homem. Ele parou de ser rei. Ele estava rompendo. Ficou. O que loucura é essa? Que loucura é essa? Não sei. Não sei. Vamos, Paulo. Vamos, Paulo. Vamos, Paulo. Ainda facado. Não sei. Não estou fazendo essa bala. Tivertão. Oh! Headshot! Boom! Headshot! Headshot! I lied to myself. I thought he would get better. He had to get better. But no. What is broken stays broken. It stays weak. But Pagan will not break me. This country will not break me. And you. You will not. Continuando. There was a bug. And I ran through the wall. I ran through the wall. I ran over the answers! Let's go over. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se você entendeu melhor do que eu, fale. Você tem me. O que diabos? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 Ele está batendo as costas Como assim? Você está batendo nas costas? Como assim? Time to do what Pagan would never do himself. Time to kill you. Amid your mother's asses. Since Pink's last. Hahaha. It's the sky. Oh shit. 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 There he goes a tycoon. Oh shit. Vamos lá, vamos lá. Tchau, Carlinhag! Mas é foda o porra, isso é um... Ah, vai morrer! Nossa, que violenta! Que violenta! Ah, falta violenta! Isso aqui é Yuma que eu matei? Ou não? Não é ela, né? E morreu! Finalmente, hein? Não esquece aí galera que tá na live, esquece de dar o like aí Por favor e tá galera Por favor e tá, por favor e tá Dá o like, se inscreve aí Payback!